Uma década de exageros. Para o glamour da noite, o charme do excesso e do brilho. Em pleno auge da música disco, o new wave, o synthpop e o dance music se tornaram os gêneros mais populares. Madonna, David Bowie, Cher, Cyndi Laupe, Lionel Rich. No cinema, filmes como Curtindo a Vida Adoidado, A Garota de Rosa Choque e De Volta para o Cultura. Não existia internet, mas tinha videogame e fliperama. Assim foram os anos 80, a década da globalização da cultura pop. O que faz desse período uma época nostálgica, até mesmo para quem não a vivenciou. Se você pretende ir a uma festa cujo tema seja anos 80, não deixe de exagerar em cores vibrantes. Peças de moletom e lycra fizeram sucesso na época. A dica para penteado é usar gel para deixar o cabelo com aspecto molhado, usado tanto por homens quanto por mulheres. D-I-S-C-O D-I-S-C-O